Oi galera, meu nome é Felipe e essa é minha casa e daí hoje eu vou fazer aqui um cercadinho bonito pra minha casa, que é uma proteção, cercadinho, ó vou pôr, pôr, tô pondo, daí e você põe o carpete depois, quando você pôs a cerquinha em volta da tua casa, daí é cerquinha do sertão, ó cerquinha do sertão é cerquinha do sertão, daí quando você pôs a cerquinha do sertão, daí é só tu pôr, e dá pra ver que você não consegue pular nem nenhum monstro consegue pular, vocês sabem que nenhum monstro consegue pular, só se tiver um bloco normal mas se tiver cerca não, e também porque cerca é tipo dois blocos, e daí quando você pôs o carpete você consegue pular, mas os monstros não, e tchau galera, espero muito